Olá, meus amigos! Hoje é domingo, hora dessa, quase todos os brasileiros e os rondonenses normais estão em casa, se preparando para almoçar. Nós estamos aqui, num ambiente de trabalho nosso aqui no Palácio, uma série de necessidades para despachar, mas muito contente. Hoje o estádio de Rondônia vai ser notícia positiva, uma das maiores revistas eletrônicas do país, que é o Fantástico. Todo mundo vem acompanhando a grande crise que o país passa na área de segurança pública, a intervenção do Exército na Polícia Militar e Civil no Rio de Janeiro, o Governo Federal respondendo, criando o Ministério da Segurança Pública, e o estádio de Rondônia vai aparecer de forma positiva num trabalho da Delegacia de Polícia Civil, lá de Pimenta Bueno, onde aqui no estádio de Rondônia, naquela delegacia, nós temos uma solução de aproximadamente 92% de todos os homicídios que aconteceram lá em Pimenta e região. Isso é um dado fantástico, porque a estatística do Brasil é o inverso, é que apenas 8% dos homicídios que são praticados no Brasil são elucidados e são levados ao Ministério Público, que é o Poder Judiciário. Então esse trabalho que está sendo feito lá em Pimenta Bueno é um trabalho coletivo, é um trabalho do delegado, é um trabalho dos agentes da Polícia Civil, é um trabalho da Polícia Técnica, dos nossos datiloscopistas, que nós compramos equipamentos e os treinamos, e é um trabalho também da Polícia Militar. E por que não dizer um trabalho da própria sociedade local, porque a sociedade pode ajudar e muito, né, para ser desvendado todo e qualquer crime. Então para você hoje ver algo diferente, que geralmente quando se trata de segurança pública, porque as notícias são sempre negativas, acompanhe hoje o Fantástico e faça uma avaliação desse trabalho que está sendo feito em Pimenta Bueno e que a gente vai multiplicar para todo o Estado de Rondônia. E nos próximos dias eu quero vir aqui com a mesma ferramenta que nós estamos utilizando nesse momento para a gente comunicar para vocês uma série de inovações que nós pretendemos fazer aqui no Estado de Rondônia. Algumas, inclusive, já está acontecendo, né, as nossas polícias militares, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Técnica, né, a Politec e os agentes nossos que trabalham no Instituto de Identificação, no máximo em 60 dias, todos eles estarão utilizando o melhor de tecnologia que as nossas polícias têm no Brasil. Nós fizemos uma cópia de um pouquinho de cada Estado. Fomos à Santa Catarina, copiamos algo bom deles, fomos a São Paulo, buscamos algo bom deles, fomos ao Estado de Goiás e buscamos alguma coisa também positiva, de forma que a gente pudesse juntar isso tudo aqui no Estado de Rondônia. E a primeira grande coisa que nós estamos trabalhando é a unificação de todas as instituições de segurança pública. O Brasil, infelizmente, é conhecido internacionalmente pela sua ineficiência na área do serviço público, de uma maneira geral e, em particular, na segurança pública. Mas aqui no Estado de Rondônia, nós queremos melhorar o trabalho que já tem feito e avançar muito. E, para isso, a gente precisa do apoio da sociedade, né. O governador Confúcio Moura deixou uma herança para o Estado, que é uma ideia do Rondônia mais seguro, que depende das famílias, que depende das prefeituras, que depende do governo do Estado. E, se todo mundo trabalhar isso juntos, nós vamos transformar o Estado de Rondônia no Estado mais seguro, que você possa proteger a você, que você possa proteger a sua família, que você possa proteger o seu patrimônio. Porque a gente, tendo segurança, o resto a gente vai e faz. Tá bom, gente? Então, hoje, vamos todo mundo de olho no Fantástico, porque o Estado de Rondônia, hoje, vai fazer bonito no Fantástico. Tchau, tchau.